Olá bruxarada, tudo bem com vocês? E no rito de hoje, é claro, pra Deus a Écate, dia 13 de agosto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos vêm com saúde. Eu sou Isabela Alexandra, sacerdote e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. E o ritual de hoje, dia 13 de agosto, é em honra a nossa mãe, a nossa rainha, a deusa Écate. Vamos lá? Hoje, dia 13 de agosto, o dia em que honramos a nossa mãe, a deusa Écate. Senhora do submundo, sábia e sem idade, portadora das chaves, rainha das bruxas, olhe por nós. Senhora das encruzilhadas, esteja presente neste local sagrado. Salve Écate, salve Écate, salve Écate. Poderosa e amável Deusa, pedimos a sua presença no nosso ritual. Salve Écate, salve Écate, salve Écate. Invocamos a sua presença, ó Senhora, neste dia sagrado. Expressamos as nossas devoções, dos três caminhos das encruzilhadas triplas. Aquela que caminha na escuridão, Senhora sábia e sem idade. Esteja presente conosco, abençoe-nos com a sua luz e força. Salve Écate, salve Écate, salve Écate. Pessoal, o nosso ritual hoje, a deusa Écate, é um ritual de banimento e um ritual de transformação. Primeiro, nós vamos utilizar a vela palito preta. Ela estará escrita da base para o pavio, a palavra banimento. Para que possamos aqui expurgar todo o mal que há em nossa vida. Em todos os sentidos. Parte de saúde, parte de má sorte, lado do amor. Todos os caminhos que precisam é ser banida, tá? Todas as coisas ruins. Então, vamos untar a nossa vela. Aqui eu tenho um óleo consagrado a Deusa Écate. Eu vou untar. Depois, faremos a seguir o ritual de transformações. Então, um ritual para modificar, tirar o negativo e transformar aí para o lado positivo. Untei a minha vela. Eu vou acender. E vou dizer. Assim como essa chama ilumina, Deusa Écate leva embora todo o mal. Seja expurgado de minha vida pelo auxílio da rainha da noite. Salve Écate, salve Écate, salve Écate. E eu vou acender essa minha vela, expurgando aqui todo o mal. Vamos ao nosso fogo sagrado, à nossa mãe, com os nossos pedidos. Tudo o que precisamos aí banir. E um outro pedido de tudo o que precisamos mudar. Mudanças prósperas em nossas vidas. Vamos lá, pessoal. As nossas afirmações. Vamos queimar no fogo sagrado da grande mãe. Pode colocar todos os pedidos. Todos os pedidos. A nossa mãe. E vamos pedir. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, eu preciso. Tudo o que eu quero e preciso. Poder, sorte, prosperidade, fartura, mudanças positivas em minha vida. Peço a Deusa Écate. Peço a Deusa Écate. Para banir todo o mal. Para banir todo o mal. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, eu tenho. Tudo o que eu quero, vem a mim. Tudo o que eu quero, vem a mim. Poder, sorte e prosperidade. Poder, sorte e prosperidade. A magia faz parte de mim Sou protegido pela rainha da bruxaria Salve Écate, salve Écate, salve Écate Bendita seja a sua proteção, minha mãe Aceite nossas oferendas, olhe por todos nós Ilumine os nossos passos com as suas tochas Com teu açoite quebre todo o mal Com seu punhal afaste todas as traições Ilumine os nossos passos Abençoe-nos com sua luz e força Salve Écate, salve Écate, salve Écate Bendita seja a sua proteção, minha mãe Grande rainha, senhora sabe e sem idade Proteja-nos, abençoe-nos, ilumine-nos Faça com que o mal seja quebrado Ajude-nos, proteja-nos, guie os nossos passos Bendita seja a sua proteção, minha rainha Abençoada seja, abençoada seja Salve Écate, salve Écate, salve Écate As suas tochas iluminam os nossos caminhos Deixe sentir o seu poder se fundindo em nós Ajude-nos, fortaleça-nos em nossas resoluções Écate, tu, mãe da força Deusa das encruzilhadas Condutora da luz Anciã da lua Ande entre nós Revele os mistérios da tua fisionomia brilhante Passado, presente e futuro se fundem em nós Deixe-nos sentir o teu grandioso poder Transcrição e Legendas Pedro Negri Espero que vocês tenham gostado do nosso ritual em homenagem a nossa mãe, a nossa rainha, a deusa Hecate. Se inscrevam aqui no nosso canal, curtam também a nossa página lá no Instagram, a Velha Arte da Bruxaria. Ativem o sininho para receber todas as notificações. Passem esse vídeo adiante também para outras pessoas. Vamos passar aí a palavra da nossa mãe, a nossa deusa Hecate. E espero que vocês tenham gostado do ritual de hoje. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.